Oi, gente! Roberto Rilo Bíscaro aqui, com um ótimo álbum de 2023, baseado em uma história que é mito e um mito que é história. Aconteceu lá no Rio de Janeiro em 1889. O álbum chama-se Sabina, do Luca Argel, que é um brasileiro radicado em Portugal, há um tempão. Sônica e poeticamente o álbum é muito complexo, tem influência de orixás do candomblé. Tem um site onde o Luca, ele descreve influências de cada canção, tem desde Aldir Blanc, a The Wall, do Pink Floyd. De cara, assim, você pega que tem samba, funk, ritmos africanos, jongo, né? Sabina foi uma vendedora, uma quitandeira, uma vendedora de laranjas, nas ruas do Rio de Janeiro, negra. Em 1889, portanto... A saga de Sabina, essa é uma atriz portuguesa que recita, né, declama alguns textos sobre a história da Sabina, tá? Chama-se Nádia Irassema, essa atriz. Bom, ela vendia laranjas, então já havia ocorrido a libertação dos escravos, não sei como se diz hoje em dia, mas não havia ocorrido ainda a proclamação da república, né? E aí, estudantes brancos universitários, ou seja, elite republicana, tá? Porque quem era estudante universitário naquela época, eles pegaram laranjas do tabuleiro da Sabina e jogaram na carruagem de um visconde, ou seja, era a elite branca brigando, né, republicanos contra... E adivinha quem foi presa, quem perdeu a... A Sabina, a polícia foi atrás dela, só que daí houve uma série de protestos, tá? Então, essa é a história, né, contada. E aí, então, fala-se... A história de Sabina... Tá, é... O racismo estrutural do Brasil e tal... Aí, por exemplo, a vida dela, essa história, acabou indo para os palcos na época. A atriz que representava a Sabina era uma grega branca, né? Então, assim, o álbum... E depois, quando a gente procura essa história, é... Pela internet, você acaba descobrindo detalhes, né? Então, é um grande álbum, dura 37 minutos e... Muito bem composto, com letras muito inteligentes, assim. É, eu escuto aqui no Spotify, só que ele também tem, gente, no Bandcamp. Bandcamp é uma plataforma bem legal. TIGRES 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 eram escravizados que carregavam os baldes tonéis com os excrementos das casas. E aí, então, a ureia, né, escorria pelas costas deles e com o sol batendo, ficavam listras mais claras, descoloradas. TIGRES Então, é um álbum bastante denso. Como eu falei, tem no Bandcamp. Bandcamp é uma plataforma legal, porque dá para você escutar o álbum várias vezes sem precisar ter serviço de streaming. Depois eles pedem para você baixar o álbum, né, comprar os arquivos. Mas eu acho que eu vi esse álbum também no YouTube. Então, falta de onde eu vi, não haverá. Tchau, pessoal.